A palo seco é o cante que mostra a mais soberba. Que com a imagem do fogo inteira se identifica, gosto dos extremos, de natureza faminta, gosto de chegar ao fim, do que dele se aproxima, de incendiar-se sozinho. Ferida que de dia esconde, para que de noite ele sonde, onde é que se localiza. Esse canto flamenco quase sempre é o som da guitarra, que é líquido, que é um líquido pingando no poço, um líquido do mesmo líquido. Sem descer fundo no que é Sevilha, dançando só castas sevilhanas, que é até onde chega as wellas. Vamos para Sevilla! O tempo do tempo, está grande, com o suelo, de mi alma siente, ganar o milagreiro. E aí, o tempo do tempo, está grande com o suelo, que é meu alma siente, ganar o milagreiro. E aí, o tempo da grande, o amor. E aí, o tempo da grande, o amor. E aí, o tempo do tempo. E aí! De manhã já acordou morto E embora fria de madeira Tinha defunto riso ainda Que a arco ardente recebeu Sabe? Sabe? Olé! Sabe? 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 Toma! Obrigado. Obrigado.